Olá pessoal, aqui é o Max novamente, hoje eu trago um vídeo diferente dos vídeos que eu tenho trazido para vocês, é um vídeo de utilidade pública, isso mesmo, para você que vem morar na Alemanha, para você que está mudando para a Europa, talvez não só aqui na Alemanha isso acontece, mas também em outros países da Europa, mas principalmente eu trago aqui para vocês que querem vir para a Alemanha, morar na Alemanha. Eu já trouxe vídeos falando sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, é sobre a questão do aluguel de um carro, mas nesse vídeo de hoje eu já tenho vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí para vocês aqui em cima, para que vocês que querem apenas alugar um carro para passar o dia, para passar algumas horas, para ir para o trabalho, para fazer compras ou qualquer outra coisa, você pode fazer o aluguel de carros com mais facilidade. Mas também o vídeo de hoje eu trago essa novidade para aquelas pessoas que não têm um montante, por exemplo, que chega aqui e precisa comprar um carro. Eu sei que o carro sempre foi para o brasileiro, sempre foi um bem que o brasileiro gosta de adquirir, um bem que pertence ao dono, mas aqui na Europa tem diversificado muito essa questão de possuir um bem como é um carro. Então muitas pessoas utilizam esses carros para você alugar por uma hora, por meia hora, por duas horas, você pode alugar van, carro de passeio, qualquer tipo de carro, caminhão, ou então máquina para fazer buraco, qualquer coisa que você precisar, você consegue alugar aqui na Alemanha, mas hoje eu vou falar especificamente do aluguel de carros elétricos, isso mesmo, mas um aluguel, não um aluguel para o dia ou para horas, mas para você alugar, para no mínimo seis meses você aluga um carro e aí você tem esse carro com você, depois de seis meses, se você não quiser, você devolve o carro, ou se você quer continuar, ou então pegar outro carro também, isso é possível. Então é sobre isso que eu vou falar para vocês, mas antes disso, se inscreve no nosso canal, dá uma força para o canal continuar crescendo, porque a gente faz os vídeos com todo amor e carinho, são vídeos feitos no meu tempo de folga para mostrar um pouco a vida aqui na Alemanha para vocês, é sobre isso que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui no site, principalmente da Volkswagen, isso mesmo, a Volkswagen tem esse site aqui para as pessoas que querem fazer aluguel de carro. Aí você deve estar perguntando, mas Max, será que não é muito complicado fazer isso? Tudo é feito, não é complicado, tudo é feito pela internet, não precisa de muitas coisas, simplesmente você entra aqui, faz o formulário e aí passa duas semanas, o carro vem direto na sua casa para você começar a utilizar o carro. Então, se você quer fazer o uso disso, entra nesse site, vou deixar o link na descrição, você pode depois traduzir esse site para o português, para facilitar, se você não tem domínio da língua em inglês ou alemão, você pode entrar aqui e traduzir o site, e aqui os preços, como vocês podem ver, gira em torno de 499 euros mensais, ou 599 euros mensais, essas são duas opções que aparecem aqui no site para que você possa alugar esses carros. Aqui eles colocam que de seis meses ou três meses você pode fazer esse aluguel tranquilamente. E depois pode modificar, depois eu vou mostrar para vocês outros detalhes, aqui você pode ver os carros certinho, os modelos, como que é que funciona tudo, todos os detalhes com mais facilidade. É o seguinte, então, aí você deve estar perguntando, mas Max, será que não fica mais caro do que comprar um carro? A gente fez as contas para você ter um carro que não seja elétrico, ou para você ter um carro elétrico hoje, você tem que desembolsar uma grana muito alta, e a maioria das pessoas não tem essa grana para desembolsar, então talvez é melhor desembolsar apenas 499 por mês e vai estar tudo incluso, isso mesmo, tudo incluso, revisão, pneus, porque aqui na Alemanha você precisa ter dois jogos de pneus, por exemplo, oito pneus, porque tem que ter pneus de inverno e pneu de verão. Se a polícia pegar você usando pneus errados, você pode ganhar uma multa salgada. Então, no período de verão, você tem que usar os pneus para o verão, e no dia de inverno, você tem que usar os pneus de inverno. Então, tudo incluso, revisão, o Fascheron, que é o seguro, aqui na Alemanha você não pode rodar com carro sem seguro, todo carro tem que ter seguro, revisão, tudo certinho, tudo está incluso, os pneus, tudo está incluso, e também você pode colocar até quatro pessoas, pessoas, se não me engano, depois eu vou olhar direitinho com você aqui, três ou quatro pessoas a mais que pode utilizar o carro com você, mas essas pessoas têm que estar morando na mesma casa que você, no mesmo endereço que você para elas utilizarem o carro. Eu traduzi aqui o site já para o português para facilitar, então aqui a gente pode olhar com mais detalhes, aqui você pode ver, selecionar a assinatura, a maneira flexível de ser eletricamente móvel, então você vai ter um carro elétrico, a única coisa que não está inclusa é a questão da carga elétrica, que você tem que carregar o carro, e isso você tem que pagar a mais. E aí você tem que, algumas coisas que vai ser a mais, exatamente essa aí é do carro da eletricidade, mas aqui na Europa já tem vários locais que tem pontos de recarga, ou também você pode montar um ponto de uma tomada especial na sua casa para você carregar o seu carro. É simplesmente flexível, muito flexível, é simplesmente transparente, simplesmente descomplicado, e simplesmente elétrico. Então, para você que quer ir, é só selecionar aqui a assinatura e preencher os documentos certinho, e fazer a sua encomenda do seu carro, aqui o prazo mínimo de contrato de seis ou três meses, disponibilidade até 14 dias após a encomenda, idade mínima aqui então de 19 anos, e carta de condução de no mínimo um ano. Então se você tem aí, ou faz a transferência da sua carta de condução, aí você vai ter o direito, ou então se você tem aí uma carta de condução internacional, você pode fazer essa assinatura e ter o seu carro, e não ficar preocupado mais de trocar pneu, de fazer revisão, de troca de óleo, fazer isso, fazer aquilo, porque tudo está incluso, e assim facilita a sua vida. Então, controle máximo de custos, o caminho mais fácil para o carro, e aqui algumas perguntas para tirar a dúvida da pessoa que quer comprar, que quer fazer a sua assinatura, vou passar algumas coisas aqui, ele mostra o que é a assinatura do carro, como que funciona, quais as vantagens de ter assinatura, quais os custos que podem ocorrer, além dos custos que você vai ter, aqui tem a lista de preço, que você vai dar uma olhada aqui certinho, quantos quilômetros posso dirigir com o veículo, então eles estipulam a quantidade de quilômetros, mas depois você paga um pouquinho a mais se você exceder essa quantidade de quilômetros, mas em geral as pessoas rodam bem menos do que isso. Quem pode dirigir aquilo que eu falei para vocês, aqui então, aqui as pessoas que podem dirigir, são parentes dessas pessoas aqui, até três pessoas então, que podem dirigir o carro, além de você, pais, filhos, ou marido, ou mulher, ou qualquer outra pessoa que mora no seu domicílio. O que está incluso na tarifa mensal, todos os detalhes que estão inclusos na tarifa mensal, inspeção geral, custos de matrícula e inspeção gerais, imposto de automóvel, manutenção, desgaste, inspeção e pneus, bem como seguros. Vários detalhes aqui, muito certinho, e que opções tenho para preservar o meu veículo, aqui também está tudo mostrando para vocês, e se você tem alguma pergunta, alguma coisa, liga ou preenche o formulário, o cancelamento também pode ser tudo online, então tudo é feito online, é muito seguro e muito tranquilo, um colega meu fez, e está usando muito bem, porque ele tinha um carro, vendeu o carro, porque está dando muito custo, a gente fez uma tabela para ver qual é o custo de um carro normal, um carro popular aqui na Alemanha, por ano, na média de 6 mil euros, média de 6 mil euros, sem contar com a gasolina, contando com a gasolina, chega aí em torno de 8 mil euros anual, e um carro elétrico vai chegar aí, na faixa também de 5 mil por ano, mais a eletricidade, mas você não tem a burocracia, por exemplo, se o seu carro quebrar muito, e o preço for menor que o maior, do que o seguro vai pagar, então você tem que desembolsar isso, e isso é muito complicado para você, então pessoal, era esse vídeo de hoje, de utilidade pública, para você que quer vir morar na Alemanha, na Europa, quer ter um carro, mas não tem um montante total, para comprar um carro, pode alugar um carro dessa forma, então pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixa aquele like para a gente, se inscreve aqui no nosso canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas, e não esqueça de ativar o sininho, para receber novas notificações, para que juntos possamos levar, este mundo alemão, para todo mundo, aquele abraço, fique com Deus, e até a próxima! tchau, tchau, tchau!